Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Economista Sincero Alemano. Inscreva-se aqui no YouTube e siga a gente lá no Instagram para saber de tudo em primeira mão. Bom, eu já falei aqui algumas vezes da Oi, já falei no meu Instagram, já falei em tudo quanto é lugar. Já falei no Telegram, se você quiser o link está até aqui embaixo no Telegram, mas as pessoas continuam me pedindo. Então vou fazer o seguinte, pela última vez hoje eu vou gravar um vídeo dedicado a Oi e não vou fazer mais, talvez lá na frente eu fale um pouquinho. Mas vamos lá, eu vou fazer esse vídeo para falar sobre a Oi. Eu dividi em três etapas a história da empresa, rapidamente, o momento atual, hoje, falando do PLC e o futuro. Então vamos falar da história da empresa. Quem é novinho aqui não vai lembrar, eu lembro perfeitamente. Lá em casa, eu morava em Copacabana, a gente tinha uma linha telefônica, era um serviço caro, você declarava a sua linha no imposto de renda de tão caro que era o negócio. Aí vieram as privatizações, surgiu uma empresa derivada dessas privatizações, teve dinheiro do governo, teve uma série de rolos ali no início, mas a coisa foi funcionando. Aí isso tudo virou Telemar, a Telemar teve a Oi. A Oi comprou a Brasil Telecom, se não me engano, na época foi algo próximo, foi em torno de 6 bilhões de reais. Aí entrou a Portugal Telecom. Então assim, para eu não me estender, depois eu posso até botar um infográfico, mas o que vocês têm que entender é o seguinte, a formação da Oi foi um balaio de gato, foi uma junção, foi quase que uma miscelânea, quando você faz aqueles tapetes, aquelas coisas, você junta figuras, um mosaico de empresas e situações com muito dinheiro do governo, com dinheiro do BNDES, com fundos de pensões, com pessoas meio, como é que eu posso falar, meio complicadas, com histórico não tão conservador ou correto. Então assim, a empresa foi sendo criada, e aí de um momento para o outro, nós tivemos o problema na Portugal Telecom, nós tivemos casos de corrupção, o PT enxergou na Oi, uma supertele. Então da mesma forma que criaram a JBS, sendo o maior processador de carne do mundo, a grande empresa nacional, o campeão nacional de telefonia seria a Oi. Então estava tudo bem, milhões de clientes, você tira dinheiro dali, tem um caso clássico de corrupção, que é do filho do Lula, que recebeu alguns milhões da Oi. Então aquilo ali foi sendo criado, não deu certo, obviamente não deu certo, porque ao invés de ter uma empresa ruim, a Oi foi, como eu disse, uma miscelânea de casos ruins, péssima governança, isso ruiu, foi a maior recuperação da história brasileira, brasileira, naquele momento, a empresa super endividada, era para ter ruído de vez, mas se seguraram, a empresa continuou se mantendo com péssimo serviço, mas funcionando. Então o histórico da empresa, para que vocês entendam, é um negócio que veio crescendo, com a fusão e união de várias empresas, várias coisas complicadas, Brasil Telecom, a Telemar, a Portugal Telecom, um negócio totalmente complexo. Essa foi a história da empresa. E o que a gente tem hoje, agora? O que é a Oi? Porque também tem muita gente que não quer investir, que fica falando, ai, é um lixo, vocês são malucos, vocês estão comprando agora, não vale nada, calma, porra, calma. Então assim, é um lixo, em parte, mas existem ativos dentro daquilo. Então é diferente de uma OGX, é diferente de uma Saraiva, que está numa situação complicada, num segmento que não vai se recuperar tão cedo, o que acontece com a Oi? É o seguinte, ela tem uma rede muito grande de fibra ótica, ela tem milhões de clientes de telefonia fixa, ela no último balanço soltou que o número de clientes do pós-pago subiu 20%, ela aumentou em um milhão e meio o número de clientes. Então assim, é uma empresa com dívida, com alguns problemas, mas que está num segmento muito bom. Quem aqui não tem internet fibra ótica? Quem aqui não quer ter internet fibra ótica? Eu tenho casa de internet fibra ótica, não é da Oi, tá? Mas, se a Oi chegasse lá, talvez eu colocasse. Então, o segmento é muito bom. O que ela precisa deixar para trás? Então a gente falou da empresa hoje, tem milhares de clientes, milhões de clientes, ela começou a se expandir de novo, na minha cidade já botaram um quiosque, e eu não fiz ainda o plano dela, porque eu fico meio receoso em relação à quantidade de antenas, se vai pegar ou não vai, mas a empresa voltou a crescer a quantidade de clientes. Tem plano de 50 gigas por 99 por mês. Então assim, a empresa hoje, ela está lá, está funcionando, está começando a aumentar a quantidade de clientes, ou seja, a empresa hoje desperta o interesse de outras empresas. Então, esse é o cenário atual. A Claro, a Tim, a Vivo, a IT&T, várias empresas olham hoje para Oi e falam o seguinte, esse negócio aí tem valor, tem antena, tem fibra ótica, tem rede, tem funcionários, então hoje a empresa tem esse valor. Então, essa é a situação. Agora, para que a empresa tenha um futuro, saia do hoje e tenha um futuro, o que ela precisa? O PLC79. Aí várias pessoas falam PLC79, ninguém sabe nada. Então, o PLC79, o que vai acontecer? Resumidamente, se for aprovado da forma que estão pedindo, o PLC79, a Oi, ela vai poder parar de ter um gasto enorme com o orelhão, com uma série de coisas que ela não precisa investir mais tanto. Ela vai poder vender ativos dela, imóveis, que hoje ela não pode vender, porque para fazer a manutenção disso você tem que ter alguns ativos, então ela vai poder vender esses ativos. Ou seja, de imediato, se for aprovado o PLC, no dia seguinte a situação da Oi muda. ela não é mais concessionária, ela pode deixar de ser concessionária, ela vai poder vender ativos botando bilhões no cofre, tá? E ela vai deixar de ser um pepino, as empresas vão querer adquirir ela provavelmente. Então, o cenário atual dela é o seguinte, ela tem ativos, ela tem cliente, ela voltou a crescer, mas ela só interessa para a Etientia, para outras companhias chinesas, para quem for, se for aprovado o PLC, porque ninguém vai querer comprar Oi para continuar investindo no conserto de orelhão, para ter prédio caindo aos pedaços, então essa é a situação atual da Oi, ela precisa que seja aprovado o PLC para que a situação se resolva, e aí disso eu acho que ela pode andar. Agora, ah, vale a pena comprar? Olha, eu tenho na minha carteira, tem o vídeo aqui no canal 9010, como eu ganho dinheiro, e ali eu mostro por que eu consigo investir nesse tipo de empresa, porque ela faz parte de um pedaço muito pequeno da minha carteira na área de risco. Agora, o que eu acho errado é o seguinte, o pessoal vendendo carro, vendendo casa, pegando dinheiro emprestado em banco, a ação está 70 centavos, 80 centavos, está 90 centavos, está baratinha, eu vou vender meu carro, eu vou vender meu Gol e comprar um Corolla lá na frente. Cara, pode ser que você venda seu Gol e compre um patinete lá na frente, porque da mesma forma que ela pode ir a dois reais, ela pode ir a 30 centavos. Você está preparado para isso? Se você estiver preparado para isso, beleza, se você não tiver, é uma coisa muito, muito, muito complicada, porque se essa situação do PL79 não se resolver, e isso é muito importante de eu colocar aqui para vocês, a empresa está queimando caixa, então ela tinha 7 bilhões e meio de caixa, esse ano ela já queimou mais de 3 bilhões, ela não tem dinheiro para chegar no meio do ano que vem, não tem caixa, está queimando caixa, está queimando caixa, está queimando caixa. Ela não vai ter dinheiro se não for resolvida essa situação, então talvez ela venda 25% da Angolana Unitel, aí já vão entrar mais de 2 bilhões, mas assim, precisa ser aprovada esse PL ou precisa ser resolvida algum tipo de situação para que a empresa tenha futuro. E com isso, eu deixo para vocês a seguinte pergunta, deixe aqui nos comentários que eu quero ver. se você está arriscando seu dinheiro na Oi, uma recomendação de como de venda, a pergunta que eu gostaria que você respondesse aqui embaixo é a seguinte, qual ação que você já comprou nesse mesmo modelo da Oi, vou ganhar e que você perdeu dinheiro? Eu já digo para vocês, eu tinha ações da OGX, agora qual roubada você já entrou? OGX, Telebrás, Saraiva, Telemar, Plim, qual ação que você já entrou que você perdeu dinheiro? Deixe aqui nos comentários, também se você quer que eu analise alguma ação mais especificamente, deixe aqui nos comentários, mas esse foi o último ou penúltimo vídeo que eu falo aqui sobre a Oi, é isso, gostou, curte o vídeo, curte o canal, bate no sim e até a próxima.